A racista Deixa eu bater Um mais pro C Deixa eu bater Eu vou comprar um pacote de 12 E o de... Agora eu não sei o que não, agora é sério Eu vou comprar um pacote de 12 E o YouTube Nossa, cara Ninguém nunca fez isso, cara Tô até Botando um ovo Irmão, tá rindo de eu botar um ovo, cara Vai falar que você é preconceituoso Com quem bota ovo também, cara Eu fui Ah, então como é que você acha que você nasceu Você não foi parido Você nasceu de um ovo Eu nasci cagado Ah, é verdade, né Sua mãe foi... Aí nasceu você Opa, saiu uma cabeça Foi assim? Coloca... Eu vou passar meu negócio Você quer ir 1v1 e eu não tô muito afim, cara Você é um racista de merda Só tem pobre, né? Essa merda de jogo também Só tem pobre, cara Arena? Vou amassar, cara Então, calma lá Vou até tomar meu remédio Porque realmente tô com dor de cabeça Você vai querer jogar agora, né? Ah, cara O trio deve ser uma bosta, né? Vamos combinar E eu... Tipo, eu não me garanto muito Enfim Eu, você e um idiota Que deve ser mó ruim E nem amigo tem Por isso que tá jogando com um aleatório Nossa, cara Que emocionante Muito... Muito... Muito legal E pro player Cara, era pro player Pô, cara Vai mentir assim mais longe Ô, louco Cara, você ia jogar um pro player legal? Não Nem eu Mas eu conheci hoje Pô, cara Tá me desmerecendo, cara Não Eu tô usando default, cara Ai Eu não sou pro player Quando tô de default O... O default que é pro player Tá com a julho do Paraguai Ó o motorista Me roubando Tá doido 10 pila o negócio Meu robô 40 pontos Pobre Como assim 40, cara? O meu robô só 10 O meu robô 40 É porque a minha skin é preta Racista Ai, né É porque a minha skin é preta Ai, né Mas pera Ele não te roubou menos? É E por que ele seria racista Se o 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 racista Racista Racismo Se o racista Se o racista Doido Ó Desideia Qual foi? Você não acredita Não Seu branquelo De merda Não 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 consegui Fazer o dobro Perfeito Cara Eu não consegui Nem dropar Então imagina o bagulho Morri Morri Eu morri Tem um cara com você E eu morri Aliás Tem dois caras Nossa Vai tomar no cu O cara agachou E o outro me deu uma pampada Só tem um pobre Comigo, cara Você quer que eu vou Até você? Eu tô de pistola Eles não são ruim Não, né? Eles se mataram Caraca Demora mó tempo Pra sair esse pingo Na minha cabeça Doido Que pingo? O vermelho Que mostra Que ele sabe Onde que eu tô Depois a gente vai Um doozinho Só pra eu não Amassar esses otários Ah, cara Esse jogo É mó retardado Cara Não joga com cara Assim por isso Você tá vendo? Não tem nem graça Um jogo desse Calma Calma nada Eu vou dar minha Vubiscleusa Pra eles Antes de der É mó racista Só porque Eu me esqueci em branco E vocês já veem Que esse papo furado Que não existe O racismo revés Aí eu tomei meu remédio Mas não tá adiantando Pra nada Ah, pros outros Terem medo, né? De não ruxar A mim Calma Eu tô comendo Biscoito Peraí Eu acho que não Cara Ou se é default Ou se é tem dinheiro Eu não tenho, né? Mas é sério O que que você falou Pra eu fazer? É Coloca Eu trouxe ninguém Pra ver Charlotte Nome horroroso Parece que eu comi Minhas bolas Ontem Charlotte É o nome Dredito Racista Homofóbico Meu Deus Não Depois dessa Eu vou com o Branquelo Nossa O Branquelo Se você vai com o Branquelo Eu vou com o Preto Não Vou até colocar ali de novo Não dá não Isso é muito Pro Play Olha esse skin, cara Skin de Pro Play O meu Branquelo Ele é Branquelo Só que você é Daltônico Tá vendo ele azul Ah Entendi Mas como você sabe Que eu tenho Daneiro azul Existe vários Daltônicos E você é um deles Ah Por que vermelho é preto Me explica Porque eu já vi Muitas pessoas morrerem De rir Fica vermelho E isso pra mim Ninguém chama de preto Depois Você tá colocando Esse skin de vermelho E falando que é preto Isso pra mim Racismo, cara Vai se tratar Garoto Algo contra Na música Ou seu musicafobia Músicafóbico Meu pai é músico Meu pai é músico? Eu nem pai Eu tenho Vou matar o seu Assim Nós vai ser Amigos de pais É, pô Qual foi que seu boneco Beijou o pé do meu? É, cê Deu uma Cheirada Nossa, que churão é gostoso Vou até colocar o nome da live De Humilhando o bot Não é que esse biscoito tá que nem seu pau Sabe como? Luxo Então tá, né? Pronto Tô com ele A picareta do Piraqueta Vem segurar minha picareta Então É picarreta pra você Tá bom A minha é torta Se você correr de manhã Ela te pega na esquina Olha, esse motorista é ladrão, hein, cara Vou falar a verdade Dez pila, cara O cara me leva no ar Não é nem no chão Mano, você está reclamando Eu estou perdendo quarenta pilas O problema é se eu Quem mandou você ser rico Eu não mandei Não vou te dar mais dancinha também, não Caraca, cara Eu dou um beijo no seu bumbum Hein, o que você acha? Não Então fica sem também, ô seu idiota Quero ver outra pessoa Querer te dar um beijo na bunda Essa bunda branquela sua Você só ganhou o ponto Camperano, sério mesmo Cara, eu sem fazer nada Estou mais tempo vivo que você Você não caiu no prédio Mas você caiu por quê? Por quê que isso? Eu vou ser seu herói Vem cá, me dá um Um, 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 uma sugada Que isso, mano? Que que? Tá com a mão na minha bunda Ai, que bundinha gostosa Entra aqui, vai Vai, vai aí Pra outro lugar, baby É pra outro lugar, baby Não é desse lugar É pra outro lugar Você é um analfabeto Eu não converso com o pobre Por isso A música é Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de comer O seu cozinho reto Bem retinho Bem retinho Bem retinho Rala a boca, cara Como é que você sabe? Não explana pra ninguém, não, hein? Não sei o que eu falei Não sei o que eu falei Não sei o que eu falei Mete o violão dele em mim, galera Vamos fugir Fala pro seu pai Tocar o piano dentro de mim Metei a flauta Valeu, cara Olha que cara irresponsável E eu que tô com uma varona Ah, meu Deus Segura na minha varona, baby Ó Ó Varona do papito Pô, cara Os malucos morreram, cara Vem cá, o retardado Finge que você tá triste Vem cá Só finge Vem cá Ai, meu Deus Eu tô Cala a boca, cara Tá me deixando Sem motivo pra chorar Meu Deus O cara morreu Cara, tô muito triste Vem cá, por favor Eu tô muito triste Eu tô chorando Ó, o idiota Tá triste Não converse com o pobre por isso Sabe o que eu faço com o pobre? Olha só o picareto Como é que tá o picareto Olha o picareto Como é que tá o picareto Assassino Cala a boca, cara Você é um picho Você não tem direito De falar nada Ah, que otário Eu consegui de primeira Empresta essa vara Me empresta essa vara Me empresta essa vara Me empresta essa vara Me empresta minha vara Tá Empresta aí Essa vara É um Tô parado Tô parado Pesco é uma pira Então pesquei A porcaria de um peixe Que eu já esbugalhado Que eu comprei Na esquina de 10 conto Retardado Ô, menino pobre Não, não vou nem mais ficar Com um pobre que nem vocês Sai pra lá Agora eu percebi Que eu sou um peixe também Caraca Fica no seu canto Você tá invadindo Meu lugar de fala Eu vou te denunciar, cara Homofóbico Polícia Tem homofóbico Atrás de mim Ele tá atrás de mim Só porque eu sou trans Uma cara de decepção Pesado, cara Parece a sua mãe Minha mãe Guarda Ah, então vem guardar meu saco Me dá isso aí, por favor Obrigado, cara Você é um amor de pessoa Seu Filho sem mãe É o seguinte Você é um cara adotado Eu nem sua mãe gosta de você Ela finge que gosta de você Só pra te deixar seu pai feliz Seu adotado Olha O motorista me rouba Mas o jogo não Não, família Ah, pedi isso tudo por uma merda De um shield em um Ai, meu Deus Só tem pobre no jogo Cara, eu não tô com loot Não tô com material Nem com 12 eu tô Enfim, né Olha O tanto de shield que eu tenho É o tanto de vida que você tem, ó Eu tô contando Quer dar uma pulinha Um pulinho Quer dar uma pulada, não? Para não Não, cara Não é desse jeito, não Cara, para com isso Tá muito esquisito Ai, tu parece um fumante fazendo isso Vamos fugir Para outro lugar, baby Vamos fugir Cara, você tem 10 anos Você nem deve conhecer essa música Então cala a boca, homofóbico Ah, mas pode ter 10 Você não precisa de 12 Não, animal Analfabeto Sem futuro Eu não gosto de você Foi mal, cara Foi meu irmão Entendi Ó, os caras restaram lá em bumbinas Eu ainda continuo sem 12, cara Ai, que nem 4 gostosas Macumba, lá, lá, bunda, dá, dá, bó Qual foi, cara? O nome disso É risadinha, dou mal, rá, rá Cara, a gente tá vivo até agora Graças a mim Você poderia ter morrido Você sabe, né? Pois eu sobrevivi muito melhor Ah, tanto é que morri Eu que tenho uma dúvida azul Eu que tenho um chinho de fulminha Pobre Encontrei uma fama verde Babaca Cara com um Cara com um Você quer um cara com um? Vem aqui Eu tô indo, meu amor Eu tô tentando chegar aí, cara Não tem ninguém aí Eu não vi essa merda, não Eu sou que nem aquele maluco do Açaí do Tik Tok, sabe? Andei 1500 quilômetros só pra te conhecer Oh, cara Você não encontrou uma 12 pra mim, não, cara? Não, não Não, você tá mentindo, cara Eu sou pobre Eu quero minha 12 agora Então você promete que você não viu nenhuma Ah, e essa daí que você tá na mão, hein? É o quê? Minha bunda? Ah, meu Deus Criança homofóbica Olha o cara vindo de carro Olha o cara aqui de carro Puta que pariu Puta que pariu Meu cachorro Bato e não põe Derruba, derruba, derruba Isso é ele Tem outro cara Tem um cara aqui, ó Tirando em nós Tá todo mundo dormindo Ah, tá Como assim? O cara ficou com a torre de vida Sério? Você não caiu um 2v2 Vou colocar um bem melhor Então tá, cara Quer ser amassado, então Sem problema Sabe por que eu morri? Exatamente, cara Porque eu não tinha uma 12 Bom, pra deixar claro Se eu tivesse, talvez eu poderia ter amassado ele Mas enfim Nossa, que calchona de frango que eu tenho As gatinhas piram vendo isso Ele é um gay Ele dá é no kibe Ele dá é no kibe Ele dá é no kibe Eu não dou no kibe Eu dou no kibe Mas é sério Como é que vai sua vida? Na boa A minha vai na merda Enfim, tô voltando Ah, tô voltando Ai, que mapa sem futuro, cara Não tô batendo Mas pra você O que você acha De eu falar isso? Pô, cara Mas eu já falei Que eu sou Algo contra? Você tá no meu time ou você tá no meu? Tá no meu Um time de deus Descarregou essa merda de controle Voltei, família Eu tô aqui na base Comendo você Eu tô aqui Eu tô aqui Aqui Uhum Já aqui Uau 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 Ok. Ok. More heal. Ai tui. Ok. Ok. Não, não, não. Esse tá um bicho, cara. Calma aí, foda aí. Caraca, você tem 21 eliminações, eu tenho 0, eu tô amassando. Eu jogo muito. Ah, tem! Sim, sim. Caraca, eu não tinha te visto. Mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia. Ah. Sai, ô seu merda. Não conversa com os pobres. Cara, o meu L2 é muito bom. Não conversa com os pobres, mas um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia. Não conversa com os pobres. Não conversa com os pobres, mas um dia, mais 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 um dia. Não conversa com os pobres, mas um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia. Como assim, eu morri, cara? Você que é o mais mais amigo seu, cunhado. Não conversa com os pobres. Não conversa com os pobres. Não conversa com os pobres. Claro, claro. 7 eliminações e 2 kills, eu sou bravo demais. 45 eliminações. Caraca. Matei um maluco sem fazer nada. Eu tô no seu time, tá? Porque seu time tá levando uma... Como assim não tá dando dano no maluco? Mano, eu acho que você não pode eliminar. Eu acho que eu dei dano nos dois e morri. Ah, agora que fui ver, você tá no outro time. Nossa, deixa eu passar por aí. Deixa eu passar por aí. Deixa eu passar. Ignoremos, ignoremos. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tá. Tá. O maluco que tá vindo em mim aqui, como se não houvesse amanhã, maluco. É um... É um... Não, é um default. Ah, que lindo. Vai, abre, abre. Caraca, esse default aqui não tá bem não, gente. Caraca, os maluco tá tudo papando o kill, família. Morri, 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 morri. Caraca. Ah, eu tô... Eu tô aonde? Eu renasci. Porque eu tinha morrido. Será que tem tática? Caraca. Caraca, eu juro que você atirou pro lado. Ah, na cabeça do 42, né? Eu tô com 3.75 mil, meninos. Nu. Tu tô aqui. Onde que eu renasço? Ai meu Deus, eu tô bom por trás Olha você chegando por trás Caraca, eu te dei 101 Quê? Caraca, errei tudo Ah, o outro maluco lá de trás Ah, veio outro maluco, cara Caraca, o maluco ficou com 5 de vida Não dá, cara Tem 3 maluca Oh, puta quetadinha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL